Música Ela está entre as 100 cidades mais interessantes Para se viver no Brasil 700 mil habitantes Um PIB de 30 bilhões de reais Nona economia do estado de São Paulo Belos parques Conceituadas pelas suas instituições de ensino E pela sua referência industrial Assim é a cidade de Sorocaba Mais um destaque do nosso interior paulista Música Sorocaba, uma cidade maravilhosa Mas não para por aí seus investimentos Inclusive, sempre incentivando O desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico Para isso, promove também Através do Parque Tecnológico Incentivo para pessoas e empresas Que querem fazer sucesso Tanto em Sorocaba Como em nossa região E em todo o Brasil Música E que prazer receber O presidente do Parque Tecnológico Roberto Freitas Tudo bem, meu querido? Joia, Alex Prazer em mente aqui estar com você Feliz da vida de estar aqui Colocando, inserindo nesse contexto Do aniversário de Sorocaba Esse lugar que é um conglomerado de tecnologia e inovação Que vem trazer os benefícios para a nossa cidade E também para a região Gostaria que você falasse da importância Na inovação e modernização Da nossa região com o Parque Tecnológico Alex, o Parque Tecnológico é uma grande joia da nossa cidade A cidade passou por vários processos de desenvolvimento Eu acredito que o parque Ele é a versão 4.0 de uma cidade Uma cidade quando pensa em ter um Parque Tecnológico Ela pensa no futuro Ela pensa em inovação Ela pensa em emprego de qualidade Ela pensa nessa nova geração que está nascendo Que é completamente diferente da nossa geração E o Parque Tecnológico é isso É um farol do futuro Que tem a missão de guiar uma população Uma região metropolitana daqui de Sorocaba Uma cidade com mais de 700 mil pessoas Quem são as empresas que estão envolvidas nessa incubadora Que ajuda no desenvolvimento? Eu queria que você explicasse melhor Até de forma bem didática para o público em casa Saber da verdadeira importância E dessas empresas que acabam chegando aqui no parque E qual é o nível de evolução dessas companhias? Olha, aqui passam ideias com viés De base tecnológica e de inovação muito forte Nós trabalhamos com empresas que têm condições De alcançar um crescimento exponencial O que é um crescimento exponencial? Ela crescer de forma rápida com um curto período de tempo Nós temos mais de 34 startups hoje Que são atendidas aqui pelo Parque Tecnológico O parque já jogou para o mercado Colocou no mercado, graduou mais de 50 dessas startups E olha o resultado disso O último levantamento que a gente fez Dessas 50 startups que a gente acabou graduando Hoje elas oferecem mais de 300 empregos Faturam mais de 200 milhões por ano E retorna para o poder público Como imposto muito mais do que o poder público investe hoje no parque Então olha que conta inteligente A cidade pensando no futuro de forma estratégica Investindo em desenvolvimento econômico com base tecnológica Para que ela possa ter mais dinheiro, mais recursos Para investir aí sim em áreas primordiais Que é a saúde, a educação, que é a segurança pública Você investe na atração de empregabilidade De boa qualidade Porque não adianta o município criar uma quantidade muito grande de emprego Se ela não tiver qualidade no emprego Porque a qualidade no emprego Ela possibilita que aquele que ganha um pouquinho mais Contrate dentro da cidade Serviços que são importantes para o desenvolvimento local da economia E o parque tem essa função E fazer o desenvolvimento econômico do futuro Tanto é verdade que Sorocaba, muito pouco tempo atrás Era uma cidade desqualificada em termos de mão de obra especializada Se comparada, por exemplo, com a nossa Campinas, que é vizinha Hoje nós temos uma diferença gigante Com os avanços universitários Os centros universitários na cidade Inclusive o parque tecnológico Nos permite então ter profissionais habilitados E com valor agregado de altos salários Para poder movimentar a nossa economia Seria isso? É, essa é a grande jogada de ter um parque tecnológico Você criar empregos de qualidade Para poder oferecer para a população uma qualidade de vida melhor É você trazer o emprego do futuro também Então aqui no parque nós pensamos 24 horas de como vai ser esse futuro Que é cada vez mais difícil de você prever Mas que está cada vez mais rápido Indicadores, isso daí Com pesquisas internacionais Mostram que nos próximos 10 anos Mais de 40% das empresas que existem hoje não existiram mais Olha isso E se você achar que isso é um absurdo Você começa a olhar para trás Quantas empresas grandes existiam no passado e hoje não existem mais Se você pegar o seu celular Como mudou a nossa vida nos últimos 10 anos A forma de a gente comprar A forma de a gente se comunicar A forma de a gente agir globalmente E o parque ele tem essa função importante De conectar as empresas para o mundo global Aliás, a gente está numa era global Uma era global e frenética A velocidade é muito rápida A mudança é muito constante Nós temos aqui um relato, inclusive, de uma startup premiada E você vai ver o relato dessas pessoas que começaram No formato de incubadora aqui no Parque Tecnológico O Parque Tecnológico foi essencial para o desenvolvimento da minha empresa Desde o início da concepção da ideia Validação de mercado Desenvolvimento de protótipo A presença da minha empresa no Parque Tecnológico Promoveu o acesso ao mercado de uma forma mais rápida e mais efetiva Evitou que a gente tivesse muitos erros E com isso prejuízos Que no meu ponto de vista É o que faz com que a maioria das empresas iniciantes Venham a encerrar as atividades Por não conseguir atender a competitividade que o mercado pede Humberto, por falar em futuro, eu quero saber agora de você Até para poder explanar melhor para o meu público em casa Quais serão, então, as profissões do nosso futuro? É um futuro distante ou um futuro próximo do que você vai falar? Olha, um futuro muito próximo, viu Alex? A profissão do futuro não é algo muito fácil de a gente prever Mas eu vou dar uma dica muito importante para quem se preocupa com a sua carreira Você que está nos escutando agora Tem a obrigação de trabalhar com o conhecimento, com a criatividade O Parque Tecnológico tem um eixo de trabalho que é a economia criativa De você ser criativo As profissões que você executa de forma repetitiva Elas vão acabar A criatividade vai tomar lugar no mercado de trabalho Seja ela qual for Eu posso falar aqui do Parque Tecnológico? Por exemplo, as profissões de programação, inteligência artificial A gente pode falar de uma cidade inteligente Como você traz uma cidade inteligente para a nossa população Para servir a população cada vez melhor Mas tudo isso daí fica para trás quando a gente fala do conhecimento Se você trabalhar o seu conhecimento em favor da sua profissão Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser empregado Está vendo só que importante informação Para você saber qual é a profissão do futuro e o futuro já E por falar em profissão Vamos também conhecer um centro universitário em Sorocaba Que trabalha com inovação e tecnologia Aliás, Sorocaba, Roberto, se tornou um grande polo estudantil também Olha, nós temos belíssimas universidades A nossa qualificação profissional por conta das universidades é altíssima Inclusive, nós temos seis laboratórios aqui Que representam as universidades Laboratórios como o da Facens e de outras universidades Que trabalham aqui no Parque Tecnológico Pensando no futuro e desenvolvendo ações, projetos e produtos para o futuro Parabéns pelo Parque Tecnológico Muito obrigado por nos receber aqui E parabéns para nós, sorocabanos, pelo aniversário maravilhoso da nossa cidade Maravilha, uma cidade belíssima Uma das principais cidades do país Sinto muito orgulho de estar aqui nessa cidade e poder servir ela E Sorocaba também se tornou um grande centro universitário Como você vai conferir nessa próxima matéria A Faculdade de Engenharia de Sorocaba Pacens é a primeira instituição de ensino superior nesta área fundada em Sorocaba É considerada uma entidade de utilidade pública federal sem finalidade de lucros e certificada como filantrópica pelo Ministério da Educação Seu nível de ensino é reconhecido pelo mercado de trabalho O que resulta no altíssimo percentual de empregabilidade de seus formandos E quem nos conta um pouco desse grande sucesso desse centro universitário aqui a Facens É o senhor reitor da Universidade, Paulo Carvalho Prazer recebê-lo no Visita Record Uma comemoração brilhante da nossa querida Sorocaba Sorocaba, Paulo, que eu sempre falava Hoje não dá para falar mais Que é o pato feio que virou cisne O senhor concorda ou não? Eu acho que é uma boa mistura Realmente na minha infância era muito feinha Era uma cidade que era gostosa para nós sorocabanos Mas o pessoal de fora não tinha essa visão E hoje não tem a dúvida que Sorocaba hoje é um objeto de desejo de muito paulistano Ou até de outras cidades do interior do estado E um desses desejos certamente é esse centro universitário Que é um orgulho Primeiro parabéns por estar destacado aí entre as quatro melhores centros universitários Do estado de São Paulo Na categoria universidade em particular E isso para nós é questão de orgulho Como é que surgiu a facência em Sorocaba e qual foi a real necessidade na época? Isso nós estamos falando na década de 70? Década de 70 Sorocaba ainda não tinha uma faculdade de engenharia Já tinha medicina, direito, filosofia, ciências e letras E faltava engenharia para uma cidade industrial que sempre foi Sorocaba Então o seu Alexandre Bel de Neto Que era presidente da Companhia Telefônica Sorocabana Um visionário Ele realmente resolveu Ele já tinha criado um colégio técnico Para formar a mão de obra para a própria telefônica Um colégio técnico de eletrônica e telecomunicações Então em função disso ele resolveu pleitear uma faculdade de engenharia Que em 76 foi aprovada no Ministério da Educação E que começou a funcionar em janeiro de 77 Quais são os maiores projetos desenvolvidos aqui pela Facente Sorocaba? A Facente tem sempre muito ativa, muito dinâmica Inovação é a palavra que está mais ligada à Facente O projeto que mais deu visibilidade à Facente nos últimos anos Foi o projeto do Smart Campus Em que a gente transformou o nosso campus Numa cidade, uma pequena cidade inteligente Onde os alunos usam esse campus como um laboratório vivo Para fazer experiências de Smart Cities Então esse projeto é um projeto que já ganhou prêmios nacionais Internacionais Agora, segunda-feira em São Paulo, recebendo mais um prêmio Foi da boa No Smart City Business E é um projeto que foi feito no começo junto com o MIT Que é top em engenharia no mundo E é um projeto que deu uma visibilidade realmente grande para a Facente Agora, entenda como funciona verdadeiramente um projeto Smart City Muitas vezes as cidades colocam o seu Wi-Fi na praça e dizem que é uma cidade Smart City Mas é totalmente diferente Ouça o que a Luciana vai falar para a gente É isso mesmo, Alex Obrigada por estar conosco no Centro Universitário Facense E uma Smart City, ela de fato vai muito além do Wi-Fi Na verdade, as Smart City podem ser consideradas cidades inteligentes, humanas e sustentáveis Ela é uma complexidade do mundo atual Hoje, até 2054, mais de 70% da população vai estar vivendo nas cidades Então a gente tem que saber gerenciar os nossos recursos humanos Os nossos recursos naturais, os nossos recursos financeiros E essa é a proposta das Smart City É a gente entender o que a nossa cidade precisa melhorar Para oferecer uma melhor qualidade de vida para o cidadão E a tecnologia, ela vem ajudar a essa proposta Mas ela não é o fim em si mesma Por isso a Smart City tem muita participação da comunidade, da população Junto à prefeitura, identificando problemas Por isso que surgiu recentemente um desafio global chamado Fab City Onde algumas cidades se desafiaram a se transformarem em um ambiente mais inteligente Essas cidades são globais e elas se comunicam entre si e trocam experiências No Brasil, nós só temos três cidades que assinaram esse manifesto Que são Curitiba, Belo Horizonte e Sorocaba E a FACEN, junto com a prefeitura de Sorocaba Tem se mobilizado a identificar como que a gente imagina o mundo Como a gente pensa os problemas globais Mas faz atuações locais Para que a gente, de fato, seja mais eficiente, mais sustentável E a gente consiga gerenciar melhor as nossas cidades Senhor Paulo, podemos considerar Sorocaba como uma Smart City? Toda cidade quer ser uma Smart City Hoje é o termo que se usa mais em cidades humanas, inteligentes e sustentáveis O que falta para a gente aqui? E Sorocaba se inseriu dentro de um rol de Fab Cities Que estão poucas no Brasil Graças a FACENZ ou Fab Lab A gente propôs à prefeitura de Sorocaba E eles toparam esse desafio De ser uma cidade inteligente no modelo chamado Fab City Bom, maravilha, eu quero saber também Que aqui boa parte do que vocês arrecado Vocês transformam na questão social São 20% hoje de alunos que estudam aqui Que são pessoas que não têm condição financeira Esse projeto, ele fica só nessa situação Ou vai além aqui na FACENZ? Não, a FACENZ é uma associação sem fins lucrativos e filantrópicos Isso significa que pelo menos 20% A gente dá em bolsas para os nossos alunos carentes Mas não só isso, a FACENZ tem esse social na veia E a gente tem vários projetos sociais já desenvolvidos durante esses anos aqui Tem muitos projetos em parceria com empresas Em que os nossos alunos, como voluntários Aprendem cidadania, aprendem o lado humano da engenharia E a Tamara vai contar um deles pra gente Nós somos o Laboratório de Inovação Social aqui da FACENZ, o LIS E a gente tem como missão despertar o potencial humano e cidadão dos alunos Pra eles levarem esse conteúdo até a profissão deles Porque no fim do dia a gente acredita que o profissional, o curso É só um veículo de causar um impacto social positivo na sociedade E a gente faz isso através de três programas Um que trabalha muito em expansão de conteúdo A outra que trabalha com paixão e empatia E o terceiro programa que realmente aplica o conhecimento técnico de engenharia, arquitetura e tecnologia Pra comunidade Sorocaba Então eu vou citar dois projetos rapidamente aqui Um deles é COGINC Que é uma atividade em formato de RICAM que a gente atende escolas públicas aqui de Sorocaba Então nossos alunos trabalham de maneira voluntária Vão lá trabalhar conteúdos de consciência ambiental e perspectiva de vida E servem de inspiração pra esses jovens também E o outro dele, outro projeto que a gente vem desenvolvendo É o projeto com a VIC, Associação de Ajuda às Vítimas de Queimado Onde um aluno nosso vem desenvolvendo uma mesa de tração Então aplicando conhecimento técnico de engenharia Pra reabilitar a funcionalidade motora de pessoas que sofreram vítimas de queimadura no membro superior E a gente entende então que dessa maneira o aluno tendo contato de como ele pode de fato ajudar com o seu conhecimento A sociedade ele se torna um profissional mais humano Olha, eu fico muito feliz por Deus nos proporcionar momentos como esse Pra poder explicar, dar uma explanação pra sociedade da importância Muitas vezes quem passa na Castelo Branco, aqui na Castelinho Não consegue enxergar a Facens que está ao seu lado direito quando você chega na cidade Mas é um campo maravilhoso que nos dá muito orgulho Essa ação social também, a gincana ecológica que é importante pra conscientização Agora, um resumo geral da importância da Facens no impacto verdadeiramente na sociedade sorocabana A maioria dos engenheiros de Sorocaba já são formados na Facens Porque desde 1976 nós formamos mais de 6 mil engenheiros ao longo desses anos E a nossa meta, e a gente acha que tem cumprido muito bem essa meta É de formar engenheiros cidadãos A nossa meta é construir o homem pra construir o mundo Pra participar ativamente da construção da sociedade Música Legenda Adriana Zanotto